Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tom, o Tom na área, o amigo motociclista de vocês. Galera, estou aí testando esse novo formato de gravação, inclusive justamente para quando eu não conseguir estar com a minha motoca na estrada. Dessa forma eu consigo bater papo com vocês de uma forma diferente, tentando dar a minha opinião e saber a opinião de vocês sobre alguma novidade ou algum acontecimento que teve aqui no nosso país referente ao mundo duas rodas. E algo que eu queria debater com vocês é uma moto que foi apresentada na categoria Trail no Festival Duas Rodas desse ano. E eu acho que vocês sabem de qual moto que eu devo estar falando, né? Eu estou falando da NH300, galera. NH300T. Mas antes de eu continuar falando esse tema aqui com vocês, se você é novo e está chegando agora, pessoal, se inscreva no canal. Venha conhecer os conteúdos que eu tenho aqui para poder trazer para vocês, tá? Para quem não sabe, quando eu posso, eu geralmente saio para curtir aí o meu fim de semana, fazendo algum passeio bate e volta ou até mesmo um passeio de fim de semana. E se você é aqui da região de Guarulhos ou aqui em São Paulo e está procurando algum lugar, alguma dica para você dar aquela fugida, dar aquela relaxada, talvez eu possa te ajudar e aqui no canal você vai encontrar isso, tá certo? Então, dá uma passadinha aqui. Inclusive, o último passeio que eu fiz agora de bate e volta foi para o município de São Luís do Paraitinga, aqui no interior. Não vou dar spoiler, mas eu quero que você venha até o canal para você assistir os vídeos. Tem imagem de drone, tem imagem de todos os lugares, dessa cidadezinha que tem muita cultura, muita comida boa e uma estradinha, ó, chuchu, beleza para rodar. Então, se você vira o canal, gostar, se inscreva e compartilhe no grupo do WhatsApp, para um grupo de amigos, motociclistas, familiares, que possa gostar desse canal e dos conteúdos que eu trago nele, beleza? Conto com o apoio de vocês, pessoal. Então, voltando ao assunto principal, a NH300T foi apresentada no Festival Duas Rodas, em Interlagos. Deu o que falar, porque, galera, vamos aqui a reportagem, tá? Vamos lá. Aqui é uma reportagem que foi apresentada pelo Rafael Mioto no site motu.com.br. Vou ler aqui na íntegra com vocês. Dá para a NH300 chegar ao Brasil em 2023, como rival da Honda XR300 e Yamaha Lander 250. Apesar dessa chegada aí suposta, tá? Ela também vem para brigar aí com o posto com a Versus 300, acredito, e com a BMW GS310. A irmã maior da NH190, o modelo está, no caso, o modelo está em fase de desenvolvimento, porque quem viu era apenas um protótipo, aquilo que estava sendo apresentado no festival. Então, ainda não está no seu design final, porém, é bom a gente já saber que ela vai estar aqui em solos brasileiros. Finalmente, mais uma aí para poder desblancar um pouco, deixar por igual e ter mais opção do que apenas a queridíssima de muitas pessoas, Honda XR300 e Yamaha Lander 250, porque nós brasileiros temos a má fama de querer sermos viciados naquilo que é o tradicional. A gente tem que aprender a dar oportunidade para o que é novo, inclusive agora que a Dafra está conseguindo ter um cashback maior por estar em parceria com algumas fabricantes na confecção das suas motos. Isso está trazendo dinheiro para o caixa da Dafra, e com isso ela está conseguindo abranger ainda mais o seu leque de motocicletas. Para quem foi no festival e conseguiu acompanhar, viu que ela não lançou apenas o protótipo da nova NH300. Teve lá Apache, teve lá uma outra moto, no caso Scooter, teve umas motos muito legais. E acredito que uma coisa que muitos motociclistas se queixam é justamente pela questão de peças da Dafra. Mas com essa reestilizada, com esse Snipe novo que está vindo para ela, ela vai conseguir abrir muito mais lojas e revendas das suas peças para suas motocicletas motocicletas que a gente sabe que nem sempre são fáceis de encontrar, apenas nas concessionárias. Mas com esse upgrade aí que ela está tendo, a gente vai conseguir, acredito eu, já no segundo semestre, para o início do ano que vem, mais lojas com revenda de acessórios e peças para as motos da Dafra. Mas vamos lá, continuando. Está em fase de desenvolvimento junto a Sim, da Atari One. E previsão de lançamento é para abril do próximo ano. Veja a foto, no caso vamos lá. Aqui a gente já tem aqui no caso, pessoal, a moto em si, nessa cor, que é só para mostrar. A gente está vendo praticamente, não muda muita coisa, parece que a gente está olhando a NH190, mas a gente fala da 300 aí, né? Vamos continuar aqui, vamos ver o que é dito aqui, ó. A Dafra prepara uma novidade interessante para o segmento da Astreio, em 2023, a NH300. O modelo ainda como protótipo, como eu disse para vocês, foi apresentado no Festival Interlagos 2022. Produzida em parceria com a Sim, de Taiwan. A moto, de proposta on-off-road, sugere como uma nova rival para a Honda XR-E300 e a Marra Lander 250, como eu havia dito para vocês. A moto, no caso a empresa, a marca brasileira disse que a data estimada para a NH300 chegará ao mercado brasileiro em abril do próximo ano. Apesar de já ser vendida em outros mercados, a moto passa por desenvolvimento para desembarcar no país. E as especificações técnicas ainda não foram definidas. Isso quer dizer que o quê, né? A gente sabe aí que algumas motos vão passar pela questão, se eu não me engano, acho que é o Promote, para que a moto seja adaptada ao nosso combustível, às nossas regras brasileiras para o tráfico de veículos, no caso, né, pessoal? Se eu estiver enganado, vocês deixem aí nos comentários. Aqui a gente pode ver a moto de frente e ela de atrás, né? É uma moto bonita, não tem como não falar que ela é uma moto bonita, diferenciada, foge um pouco do tradicional. Eu mesmo, quando eu vejo nas estradas aí, nas rodovias a NH190, né, eu vejo muita gente falando bem dessa moto. A única reclamação, como eu falei para vocês, é referente à questão de revendas de peças. Vamos lá. Com a chegada da moto, a linha Dafa, baseada em produtos da fabricante SIM, ficará com seis modelos se unindo a NH190, como eu falei para vocês, e os scooters Cruisin 150, Citicom 300, CBS, Citicom HD 300 e a Maxine 400in. Apesar ainda, a empresa, no caso, desculpa, a empresa ainda tem a Apache RTR200 e este modelo fruto de parceria com a Indiana TVS, como eu falei para vocês. Isso a gente vai debater em outro vídeo sobre a questão da Apache aqui no nosso mercado, né? Aí ela diz aqui o seguinte, ó. Uma NH190 maior. Vendida em outros locais com o nome de SIM NHT300, a motocicleta é uma irmã maior da NH190, como eu comentei. Já presente no Brasil, inclusive as duas motocicletas possuem visual bem similar. Em dados divulgados no exterior, que ainda não sabemos se serão exatamente replicados por aqui, a NH300 conta com um motor monocilíndrico de 278,3 cm³, que rende 25,1 cv de potência a 7.500 rpm e 24 N de torque a 6.000 rpm, né? Uma coisa para lembrar, pessoal, essa moto, que é algo que a gente sempre pediu nas motos tradicionais, é a sexta marcha, viu? E aqui está sendo divulgado a sua ficha técnica, que a gente pode ver que é vendida lá fora, né? Ficha técnica da SIM NH300 dados no exterior, né? Preço, no caso, não foi divulgado. O motor de um cilindro é de 278,3, como vocês estão vendo. Alimentação e injeção eletrônica, combustível. A gasolina poderia ser flex, né? Mas vai saber, como eu disse para vocês. De repente, o produto final, ele chega aqui trazendo essa proposta do combustível sendo flex, né? Potência de 25,1 cv a 7.500 rpm, torque de 24 a 6.000 rpm, o consumo, no caso, a autonomia por quilômetro-litro não foi divulgado, divulgado, câmbio, importante falar isso, seis marchas, isso é muito legal, né? A gente vê que, se você sente que o motor pode render, uma sexta marcha vai longe com isso, né? Comprimento de 2.000.0, mm, largura, enfim, não vou ficar falando tudo aqui, porque está aqui para vocês observarem, no caso. O peso dela é interessante, de 166 kg, tanque de 11 litros, outro detalhe importante, ela vem com freio ABS, pessoal, muito legal. Freio dianteiro, disco de 288 mm, freio traseiro de 222 mm, pneu dianteiro de 100, no caso, é 100 barra 9019, e o traseiro 130, 80, 17. Acredito que um pneu maior na traseira, tem uma autonomia, não, autonomia não, uma estabilidade melhor ao pilotar, né? Suspensão dianteira, garfo telescópico, suspensão traseira, monoshoque. As cores também não foram divulgadas, né? Então, volta aqui para mim, para a gente continuar esse debate aqui, né? Enfim, temos a moto aí, tá? Deixem aqui nos comentários, pessoal, o que vocês estão esperando da NH300. Eu torço que ela venha o mais rápido possível para o nosso mercado, que nós brasileiros abrimos, consigamos abrir a mente para ter essa moto aqui do nosso lado, fazer teste de ride, teste de consumo, para que, sim, a gente tenha custos de motos mais baixos, não esses preços habitantes que a gente está vendo atualmente, tá? Para a gente receber motos com mais tecnologia, custando menos. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem gente que, mesmo que a moto esteja custando muito caro, vai lá e compra. E é isso que as fabricantes vão pensar da gente. Pô, se eu colocar a moto a esse valor, a pessoa vai chegar lá e vai comprar. E não é isso, pessoal. A gente tem que valorizar o nosso suor. A gente tem que valorizar o nosso trabalho. Se a gente quer ter um bem, a gente quer desfrutar dele, mas também não quer gastar muito, né? Então, com a chegada dessa moto aqui no nosso país, né? Vai dar mais uma opção no leque de motos Trail, apesar que, honestamente, eu ainda não posso dizer que ela entraria para mim numa pegada Trail, mas sim numa pegada mais crossover, acredito, tá? Se eu estiver enganado ou você tem uma opinião diferente, deixe aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Era isso que eu queria compartilhar com vocês, essa informação do site, tá bom? Se você gostou, curta, compartilhe. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, como eu falei. E se você tiver interesse de saber de alguma outra moto para a gente debater, deixe aqui também nos comentários, tá? Que eu vou buscar as informações para vocês e aí a gente debate sobre isso um pouco mais para frente. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva e fique ligado nos próximos vídeos aqui do meu, do seu e do nosso canal, o canal do Tom na Área. E como eu falei, eu torço que você curta também esse novo formato de vídeos aqui no canal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, fique com Deus e não deixe de se inscrever no canal. Valeu e fui!